Faz arrepiar, faz enlouquecer Quando ela chega pra dançar e o povo todo quer te ver Faz arrepiar, enlouquecer Quando ela chega pra dançar e o povo todo quer te ver Sensação, quando entrar na arena Faz meu corpo todo arrepiar Quero ver a sina tá cantando A constância com as flores chegando Sensação é paixão é amor E o bailando já me conquistou Eu sou verde e branco Bato firme na palma da mão O meu corpo incendeia quando eu piso nesse chão Levanta a galera, levanta o povão Vem pra sacudir, vem pra balançar Sensação é mais querida, isso ninguém pode negar Vem fazer a festa, só isso, só emoção Vem pro povo da Amazônia com a senha da sensação Do clube não te achou Vem pro povo da Amazônia que a sensação te conquistou E não puxa a roda, sempre fazendo o mundo pra cirandeira conquistar O meu galo O cupido te flechou Vem pro povo da Amazônia que a sensação te conquistou E não puxa a roda, sempre fazendo o mundo pra cirandeira conquistar O meu galo Faz arrepiar, faz enlouquecer Quando ela chega pra dançar e o povo todo quer te ver Faz arrepiar, enlouquecer Quando ela chega pra dançar e o povo todo quer te ver Chora o cavalo Uma das melhores músicas de ciranda de Manaus Ciranda sensação da raiz Sensação Esquerdo Inalto Posso Obrigado.